Isso acaba com a dor no corpo, joelho, coluna e deixa os ossos fortes. Você já sentiu aquelas dores incômodas no corpo, nos joelhos ou na coluna? Essas dores podem ser sinais de que o seu corpo está pedindo ajuda. E hoje eu vou compartilhar uma receita poderosa que pode aliviar essas dores e fortalecer os seus ossos de forma natural e deliciosa. E o melhor, com ingredientes que você provavelmente já tem em casa. Incluir esse suco na sua rotina pode trazer grandes benefícios para a sua saúde, especialmente se você tem mais de 50 anos e deseja manter suas articulações, coluna e ossos saudáveis e fortes. Então fica comigo até o final desse vídeo e descubra como esse suco pode te ajudar a acabar com a dor no corpo. Mas primeiro me conta em qual horário do dia esse vídeo chegou até você E se você sofre com dores no corpo, aproveita e me conta onde elas mais te incomodam. Nos joelhos? Na coluna? Nos ombros? Fala pra mim! Vamos começar a receita de hoje com a banana. A banana é uma fruta rica em potássio, essencial para a saúde muscular e para o bom funcionamento dos nervos. Além disso, ela contém vitamina B6, que ajuda na produção de serotonina, o que pode melhorar o seu humor e reduzir a sensação de dor. Você sabia que a deficiência de potássio pode causar câimbras e dores musculares? Se você já sofreu com câimbras, comenta aqui embaixo. Eu já tive câimbras. Pra essa receita, vamos precisar de uma banana. A cúrcuma é outro ingrediente fantástico para quem sofre com dores no corpo. Ela é um poderoso anti-inflamatório natural, graças ao seu principal composto ativo, a curcumina. Estudos mostram que a cúrcuma pode ajudar a reduzir a dor nas articulações e melhorar a flexibilidade. Vamos precisar de meia colher de sopa de cúrcuma. E para te ajudar a se sentir mais alerta, ativo e capaz de realizar suas atividades diárias com mais disposição e menos cansaço, vamos precisar da beterraba. Ela é rica em nitratos que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzir a pressão arterial. Ela também contém antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo as células do envelhecimento precoce. Além disso, a beterraba é uma excelente fonte de folato, essencial para a renovação celular. Vamos precisar de uma beterraba. E para garantir que o seu corpo receba tudo o que precisa para se manter forte e saudável, temos a chia. Ela é uma semente repleta de ômega 3, fibras e proteínas. Esses nutrientes são essenciais para a saúde das articulações e dos ossos. A fibra presente na chia também ajuda na digestão e na absorção de nutrientes. Vamos precisar de uma colher de sopa de chia. Agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador com 200 ml de água ou leite da sua preferência, vegetal ou não. Pode até acrescentar o whey protein se preferir. Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Não precisa coar. Beba um copo logo pela manhã ou como opção de lanche da tarde para aproveitar ao máximo os benefícios. Nutrindo seu corpo com as vitaminas e minerais certos, você está investindo na sua saúde a longo prazo. Vitamina C, potássio, ferro, ômega 3 e antioxidantes são essenciais para manter as suas articulações flexíveis, seus ossos fortes e seu corpo livre de dores. Não é incrível como a natureza nos oferece tantas opções para cuidar da nossa saúde? O problema é que muitas vezes esquecemos disso e acabamos por comodidade ou pela rotina corrida, comendo apenas os mesmos ingredientes todos os dias e não variando os nutrientes. Lembrando que é essencial consultar um profissional de saúde, especialmente se os sintomas persistirem. Problemas nas articulações podem se tornar graves e devem ser tratados com seriedade. As alternativas naturais estão aqui para complementar o tratamento clínico e nunca substituí-lo. E aí, gostou da receita? Tenho certeza que se você preparar aí na sua casa, ela vai ser um sucesso. Antes de terminar, eu quero saber em qual dia da semana você está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez aqui no canal, deixe um oi para mim nos comentários. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os vídeos novos. Se você chegou até aqui e gostou dessa dica, eu ficaria honrada em receber o seu like, pois isso me ajuda a chegar a outras pessoas que, assim como você, se interessaram nessa dica. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!